Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e faz ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e faz ver o que eu faço Vamos, vamos! Entra aí na sala, estavas ali sentada Naquela mesa toda assateada Olhei para ti e a tua beleza Dá-me coragem e aceitei minha mesa Ficaste louca com a cabeça rosa E eu morri por dançar esta moda Ficaste louca com a cabeça rosa E eu morri por dançar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e faz ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e faz ver o que eu faço Ele morrer a louçura no olhar E chupou o piso e pediu-te pra dançar Olhei para ti e a tua beleza Dá-me um beijinho e faz ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e faz ver o que eu faço Vem inspirado nesta música nasceu outra música Que é esta que eu vou cantar agora Mas quem será? Eu sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Eu não estava lá Mas quem será, mas quem será, mas quem será O pai da criança? Eu sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Na minha rua mora uma sopeira E tem 20 anos de cantão na hora Na minha rua mora uma sopeira E tem 20 anos de cantão na hora Em que há dia para ser bichada Ai, dois da criança, está perto da hora Mas quem será, mas quem será O pai da criança? Eu sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será O pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será O pai da criança? 10 de dia pela porta entrou Mas quem será o pai da criança? 20 de dia pela porta entrou Maldito, a hora que a patrata descobriu Um malandro do patrão com na sopeira dormiu Maldito, a hora que a patrata descobriu Um malandro do patrão com na sopeira dormiu Ora, mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai das crianças, ele sei lá, sei lá, ele sei lá, sei lá, mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai das crianças, ele sei lá, sei lá, ele sei lá, sei lá, mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai das crianças, ele sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, mas quem será, mas quem será o pai das crianças, ele sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai das crianças, ele sei lá, 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 mas quem será, mas quem será, mas quem será, mas quem será o pai das crianças, ele sei lá, 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 mas quem será, mas quem será, mas quem será, mas quem será E sei lá, sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da fiaz E sei lá, sei lá E sei lá, sei lá